MÚSICA 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 Cê apanha aí, cê aprende comigo Tá tranquilo, oriundo Cê indica o livro, cê eu indico A porta dos fundos Tá tranquilo, tá sentindo pra ele É a porta dos fundos, vou sair Calma aí, que ideia passada Essa rima foi da batalha passada Mas o perdido Falou para a Fernalha Seu corpo anjo vai parar na Fernalha Ah, na Fernalha, vamos além Para a Fernalha, para a Fernalha Essa também foi da passada Ah, segundo o improvisado Fala de mim, vai ver uma coisa no meu estado Eu sei que cê veio até de All Star Mas o senhor foi All Star Nesse lugar De All Star Eu rimando e cê entrando em All Star Cê tá ligado Mas sua rima não é manada Não fala de botidão Sua dente tá contaminada Então conta quanta rima Cê não manda Que eu mando Minha rima emana Cê não tá nessa savana Não tô nessa savana Tá tranquilo Ei, 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 ei Eu tô nessa savana Aliado Fala de contaminada Eu te conto Cê tá no campo minado Pega o meu versado Então Entrando no campo Vem em plaza Mas nessa senha comum Que se foda o campo minado Quando sua mente já é ruim Então o que você vai dizer Não transparecer Eu sei que quando eu rim Cê só tem que ouvir Eita Vamos fazer o bagulho com ele ver Um, 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 um São dois MCs, brotos pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sogue São dois MCs, brotos pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sogue Então satisfação Vamos fazer a casa estremessa com improvisação E pra começar mantendo a minha intuição E pra começar estremendo vai cheque seu corpo no chão Só que cê é muito fraco, mano, cê só grita É fang, fang, mano, cê no máximo é seu fake da anita Cê vem e só grita, cê não entende, mano, que cê é emoção É tipo a lita, o máximo que cê faz da rima é a apropriação cultural Cê falou que eu só grito a altura Eu grito até porque esse é o princípio da cultura Eu vou rimando aqui sem patinaria Eu grito porque eu carrego o sofrimento da periferia Eu grito é diferente, mano, agora nessa parte Pode ser grito, eu sou revolucionário, eu tô grito a obra de arte Se eu nem me engano, eu vou esclarecer Moleque tipo Gustavinho, eu grito pra fazer a terra tremer Se eu obra de arte nem aliado, no máximo é pra duplicar Se eu me engano com esse seu fio enquadrado Nossa terra se afinar, então pegou a visão, acerte o fio enquadrado Você não entende, mano, que eu chego rimando agora, se prepara É diferente, cê vai se dar só relevo de uma ponte no ali na sua cara Você não entende, moleque, que eu chego agora no mercado Cê vai ser mutilado É pobre o Picasso, é desimplicado Pode estar, capaço, rimando, mantendo o meu espaço É isso que eu rito, porque cê tá à toa Pigado em pedaço, palineta cada vez da pessoa É diferente, mano, eu vou gravar a ser fã Se conquista cada espaço, eu conquistador Eu sou tipo gente scan Yeah, cê tá ligado, mano, olha só no momento Conquisto mais três stories que é Alexandre o Grande Porque é grande o meu pensamento Ó, ó, ó Alexandre o Grande, mano, é fácil esclarecer Escade o Cinho, o Grande, ganha a batalha roubada E manda rima clichê É Alexandre o Grande, mano, é fácil esclarecer Cê não entende, moleque Drew É Alexandre, você no mato não é fato Mas repetindo que lagou o azul Ó, é repetir, verdade, prevaleceu Se cê não compre, sangue é muito bem E o tempo demareceu Ó, ó É só o segundo lado, né? Eu tô correndo em silêncio Isso é merecimento Só que você é fraco, você é papão Eu vou te matar o pergão, não ganhou porque eu não tinha jurado Pelo jeito vai repetir de novo, é Cê tá ligado, é uma história aqui Só que eu sou melhor nessa poeira Não tem como vocês esconder Essa é a diferença, não é R.A.T Porque cê tá querendo ser o melhor pros outros Não o melhor pra você É, eu tô mandando a vida Eu ia te levar, mas que eu era, mas eu primeiro É diferente, eu sou um soco na sua lata Claro que eu vou te atacar Cê quer cuidar de tomar um psiquiata Só que você é muito fraco, mano, eu botei a minha fé É psiquiata, eu tenho psicológico A rima repetida que eu vou assimilar Cê já falou isso antes, né, mano? Eu falo igual adiante, eu vou quebrando todos os rios Eu sinto seu corpo igualzinho até bandeirante Se eu falei isso antes, cê sabe, cê é Zé Marei O Mike é liberdade de expressão, é fome de governo Então eu falo quantas vezes eu se tê E aí eu peço Cê sabe, agora não se destaca Eu só não vendo a minha ideologia, senão o Cássio me mata Cê sabe, né, quando eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô fazendo agora Agora que deu pra entender Só até passar ideologia Fred, é fácil fazer O Cássio não te mata não, mano Sabe que eu rimo nesse RP Já que o Cássio não vai te matar Deixa o portuga me matar pra você Só pra você entender nessa parada Cala sua boca e fica quietinho Só que na verdade, mano, o que eu falo na palada agora Ficou de cantinho Não fiquei de cantinho, não Agora nesse improvisado Quando você fala dessa bosta, eu posso até morrer Mas o meu negado no dia vai ser lembrado Ah, sabe o que eu quero, meu nome? Ah, deixa eu te explicar Eu posso morrer aqui hoje Mas o seu coração vai me custar Cê tá na ilha e eu tenho dom Eu bato na sua pinha e eu grito Wilson, cê tá ligado, mano, que eu vou improvisar Porque é mar de guerra e aqui você vai naufragar É Wilson, então pode vá Eu ganho de você tendo suco de maracujá Quer ir só aqui nessa tangue Então cê pode ver, ninguém peita minha gangue É bom que cê toma suco de maracujá E cê aprende no mic e você para de gritar Aí, meu mano, eu vou no sapatinho Tomo suco de guaraná, o taru e vai ficar carinho Então eu tô chegando na rima e eu tô periculoso Porque o Brasil é um puta país preconceituoso Porque moleque preto só começa em crime Preto só serve se tiver fazendo gol pelo seu time Então cê pode crer, eu vou na fé Preto pode ser polícia, alavão Preto pode ser o que ele quiser Então cê pode crer, não, não, homem sujeito Você é preto e ainda só tem preconceito? Começa a crescer, a sociedade já vai limitar Ninguém vai ajudar, os caras só sabem criticar Mas eu te mato no improvisado Já fui preto, polícia e também advogado Então cê pode crer, não, homem sujeito Aqui só bata ovo Já vi preto flutindo e defendendo o povo Ah, mano, cê tá ligado, eu vou no frio Então fala o que cê viu Porque isso aí eu nunca vi Aí, moleque, cê tá ligado, cê dá para Estudo lá, eu sou o único preto da minha sala Aí, meu mano, faz uma lei Sabe por quê? Que nesse rap cê provoquei o refém Cê é o único preto da sala, jamais Menina é negra E ela estuda, ela dá e eu também Mas não é maluco isso que eu, seu ramela Cê pode crer, chacota E ainda os caras criticam o sistema de cota Não é de cota, é que cê não faz virador Se faz dar o nosso sangue, vai ser da mesma cor Então cê pode crer no mundo Aqui, na moral, se cê não sabe cê é preto ou cê é branco Nós é igual Ei, aqui eu vou na moral Já que é pancete, a minha rima hoje é o prato principal Aê, meu mano, meu rimo pra plateia O sangue é da mesma cor, mas não é a mesma nossa ideia É a mesma nossa ideia, é conceitosa Sabe por quê? Por quê? Eu não entendo aqui cê é ruim É que quando eu pego no mic eu não falo só por mim Então cê tem que entender essa ideia Eu rimo por cada coração que bate na plateia Mas eu também não rimo só por mim Eu tô rimando por todo mundo Eu tô fazendo hip hop É tipo o seano, cê sabe que é por tudo Eu não rimo só por mim Tá ligado um parceiro aqui na verdade Eu rimo por todo mundo pra quem tá precisando de liberdade Eu tenho um sede de sonho E também tô sempre aprimorando Por isso que eu corro a sede do meu E não desmereço quem tá sonhando Subi cada vez o fio, eu não tenho nada ligado Mas eu sempre rimo no rio aqui nessa batida Eu sei que também não tenho fé no meu sonho Mas não tão fácil porque eu não desmereço Eu também não desmereço É isso, pensa esse mar O único problema é que o novo governo limita quem pode sonhar Eu faço rima no verso que contém Tenho sede de sonho, livro é meu aquamém Então aqui eu rimo para além Eu rimo para o além, o além quer me entender, porém É que nem cê falou, governo não quer ver ninguém sonhando Sempre tô no rap e sempre aprimorando É rap de verdade que eu tô absorvendo Até porque o governo não quer ver a favela crescendo Mas eu fui estratégico no que eu componho Eu não podia sonhar e eu fingi que eu nem sabia o que era sonho Mas eu tava sonhando, fazendo meu plano No verso rimando, no mundo profano Mas eu vi que o sonho salva a rima em brasa Eu vi que o sonho salva quando falta o alimento em casa Aí as coisas mudaram, aí tudo mudou E eu vi que o hip hop pode compor Ei, ei, mas com certeza não se esqueça E eu também vi que o sonho morre quando falta alimento na cabeça O que eu faço rimo é que eu faço rimo e nunca aqui vai ser igual Não, mas aqui a rima é verdadeira A esperança não morre quando tem comida na geladeira Aê, isso que tem que aprimorar E isso hip hop livre vai te alimentar Mas com certeza, mas sou hilário Porque o que adianta esperança Quando o menor só sabe o que é no dicionário E quando é difícil não vale Porque a gente tá num mundo que ninguém pode tá sonhando O que sabe que é no dicionário É aliado, eu tenho esperança que os menor vai largar o edão e enferrujado Eu tô na trilha pra solucionar E que o microfone que vai solucionar É, largar o edão e enferrujado Não pega teto, anos menor com livro e espancar o teto Porque mano, eu faço rimo, assim eu sou completo Mano, aqui eu rimo, é incompleto Tem raí, doutor Cê sabe, meu mano, aqui não é alternativo negativo Mas é no rap, eu sou positivo Fazendo, cê sabe, meu mano, eu tô indeciso Tá ligado, mano, eu vou no freestyle Cê não é positivo Na batalha, ligado, seu vídeo dá dislike Então, olha só Mano, eu vou te falar Porque flow, cê dá dó Agora eu vou matar Cê sabe, no rap cê vai correr perigo Dá dislike Eita ligando no meu telefone Eu atento e desligo Então mano, cê sabe Pode até dar dislike E eu tô cagando Pra isso que eles chamam de hype Mano, cê tá ligado, aqui eu faço flow Com palestra, eu levo a visão Com palestra, cê sabe, na moral Em palestra, o Bolsonaro conseguiu falar merda Pra todo mundo, cê sabe, na rede nacional E daí, parceiro, aí, consequente E quase mente fechada Só a aliena no assente É, mano, pode vá aqui na parada Ele fala merda em rede nacional Eu falo filosofia na quebrada É, só, eu faço a diferença Por isso que cê não me entende Cê é ruim, essa é essa sentença Tá ligado, mano, aqui eu vou evoluindo Cê é tigente que sabe onde cê tá extinto Aí, moleque, aquilo improvisado Minha rima é fraca Mas eu vivo pra não ser fracassado Ah, tá extinto, cê sabe, na disposição Mas depois que os humanos pisaram na terra O animal entrou em extinção Cê sabe, acho que não resta É todo o próprio ser humano Destruindo a floresta Aí, mano, na verdade cê é um imbecil Se você não sabe, o ser humano sempre existiu Então, moleque, essa é minha essência Eu acho que o animal assumiu o caroceiro Para não adquirir inteligência Ele subiu, mas aqui é a Babilônia E os caras lá no poder Cedendo só a floresta da Amazônia Então, ninguém entendemos Não quer ter um homem Aí cê tá no espaço e não tem oxigênio Meu mano, eu tô chegando Cê sabe, é tipo poleta do milênio Pra ir te explicar, é até muita treta Você precisa de oxigênio Mas eu já fugi desse planeta É, meu espaço não tem oxigênio Mas eu tô chegando, mano Eu sou poeta do milênio Aí, mano, eu rimo pra cacete No espaço não tem oxigênio E eu tô de capacete Cê tá de capacete, emoções Não tem oxigênio Que eu vou respirar translações Cê sabe, eu não tô de brincadeira Respirando um som E só tragando as estrelas É isso, cê tá tragando as estrelas Mas eu tô vendo que a vitória Você não vai obte-la Então, moleque, cê pode passar Mas se não, cê traga as estrelas E eu trago as constelações A pessoa só se percebe desse jeito Eu posso não trazer a vitória Mas cheguei e vou sair Com o meu respeito Então, mano, cê sabe É o que tá situação É o terráqueo Mandando pros alienígenas Não cola, não Mano Agora aqui, eu tô até que te falar Cê não vai sair Com o respeito O respeito cê tem que deixar Aí, mano, cê pode fazer O maior terráqueo Porra, é eu que mando nessa terra São cristais vencedor pelo amor Então a gente pede a paz pro senhor O D é tipo assim Cê precisa decorada No caderno Paz pro senhor E hoje eu sou É o meu interno Cê sabe que esse se encerra E com o HML Um segundo de paz contigo É um segundo de guerra Parceiro, cê sabe Eu analiso E eu se queimando de guerra Eu te mato E é o segundo que eu preciso Cê sabe Eu vou te dizer Essas são as últimas 24 horas Que eu vou viver E eu vou fazer tudo o que eu quis Pode crer E aí, cê sabe Meu mano Agora é a satisfação Vou lá na batalha E fazer a improvisação É Com certeza na moral Últimas 24 horas Pra não sair do policial Entende meu mano No jornal Nas editais Aí cê rima E sobe mais Assim que faz É tipo 24 horas Cê sabe Cê lamenta E naquela família negra No carro Não foi 24 Foi 80 Meu mano Tô te falando E a injustiça no Brasil É o que tá exalando Aí É É muito fácil Falar de 80 Né mano Mas é muito mais que 80 Em 500 anos Entende É só tu passa na TV Que é fácil ver É só tu passa na TV Que é fácil ver Mas os erros do passado Nós vai consertar E nós tem que aprender Por isso Cê sabe Agora Cê sabe Eu tô te dizendo Os erros do passado E agora consertando E surpreendendo Vai consertar E os caras É comicase Mas como consertar Elegendo Bolsonazi Então é bem difícil Meu mano É o que que é Mas eu era observado Lá de cima Calma Fiz pra todos os deuses Uma canção Com a minha alma E vixe Pera lá Eles tão me procurando Como se eu fosse O Deus deles E rimasse bem insano E fosse bem insano Que é o que é Olimpo É os deuses do Olimp Invadindo o Olimp Meu mano Víteu pega referência Que agora você não tá entendendo E agora tem que fazer Muito mais Que você tá perdendo Ei Nada a ver Mano Sim direita Na verdade É os deuses da GM Perfurando a pele preta Vixe Mano Vixe Ninguém quer ser o segundo Fixe Joga ficha Quando vai cair Sua ficha É os deuses GM Você vai pedir socorro De onde que eu venho É só os deuses do morro Meu mano Você tá observando Que é notório Eu sou o sniper Você se fudeu Que eu dei um tiro Eu tava no observatório Tá no observação Observe a promissão O céu tá cheio de drone Mas o deus do drone Não tá vendo As crianças na ensina Passando fome Vixe mano Esse dado é infame Moleque que dá fome Moleque que faz o filme Faz o filme da nossa dor E reclama Se a gente não tiver Com conceito o filme Então faz o filme Mas não vou chegar No mandato fazendo Não sei o que tá de paz Aqui fazendo gentileza Os menores na esquina Passando fome Mas vendendo droga Só pra coca Comida na mesa Tá entendendo Deu pra entender Posso ter trabalho Nessa batalha Mas com o meu flow Consigo ser melhor que você Com certeza meu mano Você vacila Você não dá um suspiro É foda Quando não nota um livro E vale mais A beleza gatilho Beleza classe gatilha Pereza Minha mente engatilha Pereta na mão da família Beleza Fernando Bezerra Dá uma trilha Caliçando Cheio de praia Eu que a rede Quer toscar Falou de livro Parabéns Parabéns Você é louco Velho O Pion merece Tá no cara aí O Pion Galera Parabéns A gente foi pra caralho Ô Pionha camisa 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 Pedra Pionha camisa O campeão aí, por a camisa aí do Red Buller, só o CTS aí, tá ligado, exclusivo da batalha. Aí, rapaziada, brigadão, mano, tô muito emocionado, já tinha perdido em duas final, de verdade, eu sonhava com o bagulho, muito obrigado quem votou, pá, quem curtiu, que eu fiz o bagulho de verdade. E um bagulho mais da hora é esse menorzinho aqui, ó, que na quarta passada eu olhei pra ele e falei assim, eu quero ver você começar a rimar, ele olhou pra mim e falou, só vou começar a rimar se você ganhar hoje. Eu fui lá ver ele, aí hoje a gente teve essa conversa, ele falou que tava torcendo comigo, eu acho que eu só precisei disso, só aquele apoio dele, mas o de todo mundo já foi muito maior que só o dele, tá ligado? Então, muito obrigado, se tiver as crianças, o freestyle de rua, tudo nosso, brigadão, tá ligado? Tô felizão, mano, só falta chorar, vou fazer um freestyle assim pra me aconchegar, muito obrigado, todo mundo que fortaleceu, que forcificou, a gente percebeu as ideias que edificou. Salve Guedes que tá do meu lado, mano é aliado, faz o bem improvisado. Ali o W tá tirando uma foto, tá meio alterado, cuidado, dirige moto. Então, mano, vamos fazer um freestyle da carne, enquanto o menorzinho come a sua carne. Salve LC, salve Tiago, muito obrigado, Damião, forte aliado. E o Eduardo, todo mundo, vários nomes pra falar, vamos fazer a Bíblia de quem sabe se interpretar.